É o Bicho Mané Fazer o que? Nós é o Bicho, se parar pra contar nossa história Tu escreve um livro Varar na Zona Norte, chama Elis de marido Varar na Baixada, chama Elis de marido Varar na Zona Oeste, chama Elis de marido Varar na Zona Sul, chama Elis de marido Ela vai sofrer, ela vai chorar, eu vou largar É óbvio isso, mas nunca vai foder com ninguém Como fode, como fode, como fode, como fodeu comigo Mas nunca vai foder com ninguém Como fodeu comigo O moleque, o moleque, o moleque Tá difícil, tá difícil, tá difícil Postura é lixo Varar na Zona Norte, chama Elis de marido Oi, Varar na Baixada, chama Elis de marido Varar na Zona Oeste, chama Elis de marido Varar na Zona Sul, chama Elis de marido Agora é seu momento de dar pra rapaziada Agora é seu momento de dar pra rapaziada Mela calcinha tá, ela calcinha tá Fica molhada, fica molhada Vai, senta na vara, senta na vara Agora é seu momento de dar pra rapaziada Agora é seu momento de dar pra rapaziada Fica molhada, 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 Obrigado.